Senado 200 anos, uma viagem entre memória e inovação. Esse é o tema da exposição inaugurada nesta terça-feira no Senado Federal. O primeiro secretário da Casa Legislativa, senador Rogério Carvalho, representou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na cerimônia de inauguração. É muito gratificante saber que todo esse trabalho foi desenvolvido pelos nossos técnicos, pelos nossos servidores do Senado Federal, que se dedicaram e que construíram tudo isso. Segundo, saber que a gente pode tornar mais fácil o acesso para a população de uma maneira geral, informações tão relevantes sobre o nosso passado, sobre o que nós somos hoje, o que constituiu este país, o que constitui e o que constituiu a nossa sociedade como a conhecemos. A exposição permite uma viagem na história do Senado desde sua criação em 1824 até os dias de hoje. É possível conferir marcos importantes da política e do nosso país. Uma mostra de que tradição e inovação podem caminhar juntas e oferecer uma experiência enriquecedora. Vários detalhes, assim, que faz tempo que a gente não busca na memória, coisas da... quando a gente estudava na escola, né? Mas muito bacana mesmo, muito bonito. A curadoria da exposição é do Museu do Senado. Dividida em períodos como o Império, a República Velha, a Revolução de 30 e a Ditadura, a exposição mostra as diferentes sedes que o Senado já ocupou. A gente vai entrando por aqui, percorrendo a exposição e fazendo uma viagem no tempo. Aqui é possível adquirir novos conhecimentos ou relembrar fatos históricos importantes, por exemplo. E o mais interessante desta exposição é o quanto ela está tecnológica. Nós temos painéis em LED, textos em braile, telas interativas, todas as ferramentas para garantir ainda mais acessibilidade. Também remete a um QR Code, onde a pessoa pode ouvir a audiodescrição, tanto dos vídeos, quanto das telas. E isso dá uma grande acessibilidade, né? Para o público em geral. Esse é um lugar muito importante para o Senado Federal, porque é um lugar em que transitamos nós, servidores e servidoras do Senado, parlamentares, autoridades e a sociedade. A sociedade passa por esses corredores. E ao passar por esses corredores, terá a oportunidade de testemunhar a nossa história. E não a história de hoje, a história de sempre. A história que começou há 200 anos atrás, a história do Senado e a história do Brasil. E não a história do Brasil. E não a história do Brasil.